Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 23 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Sua capacidade de concentração será muito acentuada. Esta manhã e durante o dia você desfrutará de mais clareza mental para encontrar soluções para as dificuldades que teve na semana passada. Não haverá nada para se arrepender se você fizer as coisas cedo e não deixar nada ao acaso. Você sentirá o desejo ou a necessidade de se comunicar com alguém que está longe de você no momento, e, ao fazê-lo, descobrirá diferentes situações que até agora desconhecia. No entanto, você saberá como canalizá-los todos de maneira ideal, sem maiores complicações. Hoje mostre sua natureza sensível, educada e sensual. Isso será necessário. É um dia para se aconchegar em casa com uma xícara de chá e se confortar com seus entes queridos. O clima astrológico prevê céus sombrios e mudanças pessimistas. Mantenha a preservação de sua vida emocional à mão. Sua intuição será especialmente forte, então não tenha medo de confiar nela quando precisar tomar decisões importantes. É o seu amor que está no centro das atenções hoje. Sua sede de amor te invade completamente. Você vai precisar muito recarregar as baterias no lazer, perseguir a austeridade que te prende tão bem. O clima é calmo e o torna particularmente eficaz na harmonização das trocas e na grande diplomacia. Seja qual for o campo, suas habilidades de escuta e comunicação são apreciadas e suas ideias atingem o alvo. Você se abre com clareza e sinceridade. Com seu talento como orador, você pode atrair sua congregação e encontrar ou sentir aquele que melhor se adapta à sua filosofia de uma vida amorosa bem-sucedida. O universo pedirá que você seja grande ou vá para a casa hoje, querido aquário, pois o sol de gêmeos forma uma conexão de apoio com Júpiter expansivo. Essas vibrações elevarão suas palavras significativamente, tornando importante que você use sua voz enquanto é você mesmo sem remorso. As boas vibrações continuarão a fluir entre o apaixonado mate e o comunicativo mercúrio, tornando-se o momento ideal para investir em sua casa. Essa energia também é ótima para conversar com seus colegas de casa, especialmente se houver mudanças que você gostaria de fazer em torno das responsabilidades e tarefas necessárias para manter a manutenção do seu espaço. Você pode criar um equilíbrio agradável entre diversão e deveres hoje, querido aquário. Você também pode desfrutar de comunicações abertas e esperançosas. Oportunidades para mostrar seu lado mais criativo ou romântico estão disponíveis para você agora. Um trânsito sol-Júpiter pode gerar uma boa sensação de crescimento. Você está se expressando com poder e positividade. As grandes ideias estão chegando a você agora, e os detalhes podem ser preenchidos mais tarde. Abertura e generosidade são as chaves para o sucesso, pois abrem novos níveis de compreensão. Você pode ter conversas e interações satisfatórias, e as energias do dia também são boas para cuidar dos negócios ou aumentar sua eficiência. Seu entusiasmo é forte, o que o ajuda a se envolver no momento. Você pode se sentir especialmente apaixonado por uma ideia agora, e o desejo de revisar e renovar é forte. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Sob o efluvio positivo de seu regente urano em um signo telúrico, aprenda a reconhecer seus limites e não tome para si mais do que pode cobrir, pois assim perderia energia, dinheiro, recursos e tempo. Coisas boas estão esperando por você. Você sabe o que. Você precisa de uma pausa. Existe a possibilidade de tirar férias. Ou se não for possível, tente tirar um fim de semana prolongado e dedique-o a você. Não é preciso dinheiro para acertar. Desligue o celular ou desconecte o telefone. Tome um bom banho ou tome um banho demorado. Coma um grande prato de frutas para recarregar seu corpo com vitaminas, cortar o cabelo, etc. Mime-se, dê-se um pouco de amor que você merece. Amar o ajudará a resolver seus problemas financeiros hoje, se você os tiver. Aproveite a influência positiva deste planeta em seu céu para investir em investimentos financeiros. Eles vão te pagar muito. Este dinheiro irá ajudá-lo a planejar uma aposentadoria tranquila no lugar que você mais ama no mundo. A nível profissional, também, o dia será bom. Você verá seu trabalho evoluir e suas responsabilidades crescerem dentro da empresa. Não tenha medo da mudança. Números da sorte. Seus números da sorte para 23 de maio são 3, 24, 45, 18, 29, 32. Amor diário. Você aprendeu com suas experiências passadas. Preste atenção à sua voz interior. Não se deixe levar pela ofuscação e muito menos pelas aparências. Algo que pode parecer infidelidade ou falta de confiança não é. As coisas estão de acordo com o prisma com que são vistas e agora com Saturno retrógrado em seu signo, você tende a se apressar. As influências positivas de Vênus em seu signo não deixam nenhum nativo para trás. Em um relacionamento, você se sente em perfeita harmonia com seu cônjuge. As discussões são animadas e amigáveis. Você sabe porque está com ele, ele é sua alma gêmea. Sua vida juntos é agradável. Se você é solteiro, não precisa se preocupar hoje. Você entende que o verdadeiro amor não é encontrado em momentos e que você precisa de um único em seus relacionamentos românticos. Você vai encontrar se desempenhando o papel. Você pode ter dois amigos solteiros. E você gostaria de apresentá-los. Eles poderiam compartilhar interesses e possivelmente fazer uma boa combinação. Não tenha medo de organizar uma situação social onde vocês dois possam se conhecer. Com vídeos para jantar com amigos ou para uma bebida. No trabalho. Tome seu tempo com responsabilidade no que está fazendo, especialmente se for uma tarefa nova para você com a qual você não está familiarizado. Você deve propor uma disciplina e cumpri-la. Você sabe como seguir seus objetivos de forma consistente e agora pode fazê-lo de forma eficaz. É um ótimo dia para fazer transações financeiras, assinar um contrato, negociar ou vender alguma coisa. Você deve receber o dinheiro de que precisa, seja um reembolso, um empréstimo ou, talvez, um acaso. Você aborda as coisas de um novo ângulo. Esta é a solução certa. Se por algum motivo você acha que tem pouca escolha, tenha uma atitude de calma. Os problemas se resolverão sozinhos, dando-lhe rédea solta. Hoje energias positivas e entusiasmo fluirão para você. Isso será especialmente aparente se você tiver a oportunidade de aprender novas habilidades e experimentar métodos diferentes que se concentram em tornar seu trabalho mais fácil. Se você trabalha em um escritório, achará fácil aprender ou ensinar um novo programa. Você certamente encontrará uma nova maneira de fazer um trabalho antigo com mais eficiência. Saúde. Não fique impaciente caso não veja resultados imediatos nos tratamentos que está aplicando em sua vida. Lembre-se de que os medicamentos requerem tempo para serem processados e assimilados metabólicos e, se você ficar ansioso, causará mais problemas. Faça o que fizer, beba apenas descafeinado. Certamente hoje você estará andando pelas paredes. Seus colegas não podem acompanhá-lo. Na realidade, eles não têm vontade de fazê-lo. Você é um pouco impossível para alguém querer estar perto de você. Por que não dá-lhes uma pausa, mesmo para si, e fazer algum exercício durante a sua pausa para o almoço? Uma caminhada rápida aliviará seus nervos e você poderá ter uma tarde muito mais calma, para o bem de todos. No trabalho, as exigências incessantes o esgotam. Felizmente, coragem e energia não lhe faltarão e você chegará ao fim de seus arquivos e de suas tarefas atuais. No futuro, evite superestimar suas habilidades e considere tirar um tempo para si mesmo. Após esse período de trabalho intenso, seu cérebro e músculos estão clamando por um pouco de calma. Abandone suas outras obrigações. Para se recuperar, tome um bom banho quente, não economize nos olhos essenciais. Família e amigos. Mudança de atmosfera quando se trata de sua vida familiar. Portanto, tenha cuidado, se tudo parece estar indo bem, as coisas podem tomar um rumo desagradável. Fique atento aos sinais de possíveis atritos vindos de pessoas próximas a você. Ao preparar sua mente, você ganhará reatividade e, acima de tudo, indulgência. Por outro lado, se alguns membros de sua família estiverem pensativos, não hesite em dar-lhes um pequeno impulso no moral para aumentar o capital de bom humor de todos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.